Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. Ela prometeu, ela jurou, jurou o ódio, o ódio que ela sentia e diante deste ódio, e por causa deste ódio, ela jurou, ela prometeu, jurou por tudo que era santo, jurou por tudo que era sagrado. A vida dela, dali para frente, seria para se vingar. Ela queria vingança, ele não teria sossego, ele não teria sossego em momento algum da vida dele. O que ele fez, não tinha perdão, o que ele fez, não, 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 ela não iria perdoar de jeito nenhum, não tinha perdão, não tinha perdão. Ela viveria para se vingar, a vingança agora era a meta de sua vida, a vingança agora era o desejo de sua vida. Ela, Denise, e pensar que ela amou aquele homem, e pensar que ela amava Reinaldo, e pensar que ela era a mais fiel das esposas, a mais firme defensora de seu marido. Quando todo mundo dizia para ela, cuidado com ele, ele é mulherengo, ela dizia não, ele me ama, ele me ama. Denise adorava Reinaldo, era um casal aparentemente feliz, Denise era feliz, amava, mas o amor se transformou em ódio, 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 ódio mesmo. Foi num determinado dia, foi num determinado dia, o irmão dela, a irmã, os irmãos dela, chegaram para ela e disseram, deixa de ser boba, você é traído, eu não sou, vem ver, com seus próprios olhos. Ela viu, Reinaldo, não só atraía, Reinaldo tinha uma outra casa, ele vivia uma vida dupla, tinha mulher e filhos em outro local, morava com outra mulher, como ele fazia, não se sabia, mas ele tinha outra casa com outra mulher. Denise, Denise, ela caiu das nuvens, ela viu o papel de boba, que ela tinha feito, foi na hora, no auge da raiva, no auge da raiva, e ela falou, dali para frente, a vida dela seria vingança, até se pensou, foi no calor dos vagos, ela falou, quando estava, com ódio, mas o ódio permaneceu, ela nunca esqueceu, e a meta principal de sua vida agora, era vingança, vingança, primeiro, ela tentou tirar tudo dele, se ele tinha dinheiro para sustentar duas casas, tinha dinheiro para pagar pensão alta, foi o que ela argumentou, ela ficou com a casa, e o casal morava, mas inventava, ela ia na outra casa dele, ela ia e fazia escândalos, ela foi no trabalho dele, enquanto ele não foi mandado embora, ela não sossegou, ela, quando ele estava no meio de uma condução, ele teve que vender o carro, para pagar pensão, no meio do metrô, dentro do metrô, ela começava a contar a história alta, aquele homem ali, era meu marido, tinha outra casa, é um traidor, é um traidor, ele não sabia onde pôr a cara, aonde ele ia, ela estava, ela descobria, aonde ele frequentava, teve, teve cena no Pacaembu, durante um jogo do São Paulo, ele torcedor do São Paulo, foi ver o São Paulo, ela começou a gritar no meio da torcida, aquele homem, aquele homem é traidor, 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 todo mundo riu, ele se sentia constrangido, ele não sabia mais o que fazer, e ela dizia, está apenas começando, enquanto eu viver, enquanto eu viver, você, você vai pagar, vingança, você vai ver quanto dói, você vai ver quanto dói, você vai ver quanto dói, vingança, 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 enquanto eu viver, era o que ela falava, era o que ela dizia, ele não tinha mais sossego, a vida dele virou um verdadeiro inferno, ele começou a beber, ele começou a beber, não bebedeira, mas começou a ficar em bares, começou a tomar cerveja caipirinha, e contava a sua história, eu preciso dar um jeito, essa mulher acabou com a minha vida, tá certo que eu errei, mas pô, já fazem três anos, em três anos, ela aprontou tanto, 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 e continua aprontando, o ódio dela nunca vai diminuir, eu tenho que arrumar um jeito, eu tenho que arrumar um jeito, foi num bar, foi num bar que alguém insinuou para ele que tinha a solução, porque você não manda matar, mulher assim é que nem cobra venenosa, é só matando, alguém, eu não tenho coragem, não tenho coragem de matar, porque se eu tivesse coragem, eu matava mesmo, sabe falar por falar, falar com uma cerveja, uma caipirinha na cabeça, falar por falar, ele não tinha intenção de matar, mas há aquela pessoa, que insinuou para ele, que a solução era matar, ele falou, se eu tivesse coragem, você não precisa ter coragem, precisa ter dinheiro, precisa ter dinheiro, se você tiver dinheiro, eu sei quem mata, era um agenciador, um corretor de matador, um corretor de matador, um corretor não de vida, mas em morte, você sabe quanto é que custa, um 50 mil, ah 50 mil, se eu tivesse 50 mil, mas pode ser em prestação, pode ser em prestação, como prestação, em 10 vezes, com juros, sem juros, foi uma conversa típica de bar de bêbado, conversa para ser esquecida, conversa boba, que parecia conversa de bêbado, mas aquilo ficou na cabeça de Reinaldo, ele voltou naquele bar e o cara estava lá, como é que é, pensou? Reinaldo, eu pensei, eu quero, mas eu não tenho 50 mil, 5 mil de entrada e 5 mil por mês, 5 mil por mês não dá, eu pago 2.500, tá bom, vou te apresentar, começou o de bobeira, começou o de bobeira, me acompanhe, Reinaldo acompanhou, ele não sabe nem o nome daquele cara, ele não sabe nem o nome daquele cara, ele sabe com quem ele lidou, ele foi apresentado a Enildo, Enildo parecia um mosquito pequenininho, baixinho, magrinho, cara de otário, mas segundo se dizia, matador, matador, como é que eu tenho segurança que você vai matar? Você me dá os 5 mil no dia que eu matar, não precisa dar sinal, só separa os 5 mil no dia que eu matar, você me dá os 5 mil, depois me dá 2.500 por mês, mas não pode dar mancada, trato é trato, você está tratando com um matador. Reinaldo, ele foi envolvido e foi marcado o dia da execução de Denise, ele precisava estar fora de São Paulo, ele precisava, porque ele seria o primeiro suspeito, se a mulher fosse morte, ele seria o primeiro suspeito, foi Enildo que deu a ideia, vai para um hotel do interior, vai passar um fim de semana, em Poços de Caldas, Araxá, em Minas, Lindóia, Serra Negra, São Paulo, Minas, aonde você quiser, mas fique bem visível, tem que ter um álibi, e assim foi feito, e assim foi marcado, feito não, marcado, na semana, na semana da morte de Denise, Reinaldo começou a cair na real, o que era um plano seria a realidade naquele final de semana, ele tinha marcado viagem, já estava com o hotel reservado em Poços de Caldas, já tinha reserva, mas de repente ele fala, pô, vou me tornar um assassino, mandante de crime, não, 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 ele vai falar com o Enildo, ele vai falar com o Enildo, não, trato é trato, trato é trato, se você quiser se arrepender, me pago 50 mil, você vai me pagar integralmente, senão quem morre é você, senão quem morre é você, eu não quero mais, eu pensei bem, eu te dou, não quero verdade, não quero nada, quero 50 mil, e tem o seguinte, já vi que você não é de confiança, está na minha lista negra, você vai abrir o bico, você vai abrir o bico, se abrir o bico morre, agora você não é mais meu cliente, é meu inimigo, 50 mil, me dá o 5, de repente, a mulher salva, mas ele é ameaçado, ele é ameaçado, me dá o 5, me dá o 5, ele deu o 5, na semana seguinte, Enildo o procurou, você não é de confiança, eu quero mais 5, eu não tenho, é 2 mil e 500 por mês, não é mais, não é mais, eu quero mais 5, 5 por semana, você é, falou um palavrão, dizendo que ele era mole, dizendo que ele era covarde, Reinaldo, 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 Reinaldo procura a polícia, procura a polícia, conta esta história, conta esta história, a polícia prende Enildo, prende não, não tinha prova nenhuma, que prova tinha Enildo, falou, eu, olha para mim, ele era pequenininho, olha para mim, e o cara de matador, tinha nada, tinha a cara, sabe, desses caras que, que, que joga, detergente, que, detetiza a casa, o máximo matador de barata, tem o cara de matador, esse cara está mentindo, não tinha prova, a polícia até desconfiou, que era verdade, mas que prova tinha, Reinaldo, ele teve que sair, fugir, Enildo o procura, Denise também está à procura dele, porque ele está com a pensão atrasada, Denise procura, o assassino o procura, a polícia, ele tem prisão por, não pagar a pensão decretada, a polícia o procura, Reinaldo, contratou, e se arrependeu, a história de Reinaldo, tem muito disso, tem muito cara, que contrata, tem muito cara, que contrata o matador, depois, cai na real, e que não é conto de fada, que não é conto de cinema, que não é livro policial, que não é programa de rádio, e televisão, quando cai na real, se arrepende, quer parar, não pode, até parar, não pode, Reinaldo, sumiu, sumiu, um parente dele, que eu não falo qual, nos procurou, perguntando, o que poderia ser feito, e eu não sei, como, procurar a proteção da polícia, a polícia não tem prova, não vai prender em Nilo, vai ser morto, vai, não pagou o matador, Denise está sorridente, feliz, alegre, mas ela diz, a vingança, não terminou, agora, o ódio é maior, ele pensou, em matá-la, antes, tivesse matado, diz ela, na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio.